Tua candidatura já está sendo levada a sério pela classe política? Se não estivesse, eu não estaria me entrevistando aqui agora. Esse congresso, ouvindo o povo novamente, como diz o dia seguinte, vai caçar o mandato de Ivo José. Muito obrigado, seu presidente. Deputado do Nascista, deputado do Nascista, Bolsonaro, você é o fascista. Queria falar? Vou encerrar a votação. Fascista! Me chama de porro, me falou. Pra mim todo mundo é igual, não é porque elemento empresarial, você vai criar bolsa de estudo, como tá proposto agora O que muita gente acha é que você não consegue chegar perto de gay, você tem amigo gay? Eu tô perto de você aqui agora Me fala da Lava Jaca Como é que ela tá? Conta um pouquinho Descendo a bordona aí no Sérgio Moro, por causa do auxílio moradia Porra, Sérginho da excepção, né? Peraí, cadê? É legítimo É legítimo, tá na lei orgânica da magistratura, igual o meu Inclusive, quando falo do meu O senhor recebe? O ato recebo, sim Mas o que, Codinho? Ah, mas é legítimo, mas é imoral, né? Assagero Não faria nada contigo, Patrícia Do perigo do que você tá dizendo? A justificativa da tortura, sob qualquer condição, perde-se o critério dela Quer dizer, amanhã o sujeito que torturou pra saber da cocaína vai torturar pra saber do endereço Você tá tendo a pena de morte, João? Você tem que ser contra também Conta a pena de morte? Claro, você não resolveu nada de lugar nenhum do mundo Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém Se morreu um presidente hoje, pra quem vai assumir? Hoje assumiu o Rodrigo Maia Não, mas a ideia central de como se transformar Esse é o problema O que o senhor dizendo Ah, então eu tenho que ser economista pra ser presidente Não, não, não Não precisa ser economista, mas precisa entender de economia Mas quem falou que eu não entendo de economia? O senhor Eu falei que eu não entendo pra questão de humildade Perto do Paulo Guedes eu não entendo nada É natural, meu Deus do céu Eu dirijo o carro Perto do Nelson Piquet, eu sou navalha Não fazer vista grossa Dizendo que não precisa se preocupar Precisa se preocupar O presidente da república tá lá pra combater injustiça Temos aqui uma evangélica que defende o plebiscito pra Porto e pra Marconia E quer agora defender a mulher Você não sabe o que é uma mulher, Mariana? Tem um filho jogado no mundo das homens Você não sabe o que é isso pra você defender um plebiscito nesse sentido Eu defendo a mulher, inclusive, eu defendo a cassação química Para, tu pra dois Você não pode me interromper, a senhora não pode me interromper Tudo pra cima de mim, até me responsabilizando por mortes ocorridas entre homossexuais Tá, então a gente quer saber, por que que tu tem tanta birra com gay A gente queria saber, a gente queria saber se tu Nenhuma, tô até sorrindo pra você aqui Você entende economia? Se você for presidente, então como que você entende recuperar o Brasil? A Joyce Halsman, eu contava na Veja, foi me entrevistar Pergunta que você fez aí Você está preparado pra ser presidente? O que eu respondi pra Joyce Halsman? Olha, bota na mesma sala Eu, Lully e Dilma Aplique-nos a prova do Enem Se eu não tirar uma nota maior com os dois juntos Não estou preparado Não, 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 não É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinha É, é só você não estuprar, não sequestrar Não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra Acabou, acabou Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas Desculpa, aqueles f*** de nós a vida toda E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos numa vida boa Eles tem que se fuder, acabou Acabou, porra Aqui, segundo o Fantástico, ano passado foram 50 rações de prédios Esse ano, até mais, já foram 36 Vocês querem um vagabundo ameaçando entrar aqui na tua casa Que roubam os bens materiais, que são de menos É a tua vida e a sua dignidade A minha vida tá aqui, a minha dignidade tá aqui Se você não pode pegar uma arma Pra dar um tiro no pé Não, até não, tem no meio dele Porque ele se atirar em você, vai ser no meio E você vai fazer as retais, inclusive O feminismo, por quê? Porque o que foi dito, o quê? Que as feministas mereciam o quê? O cavalo das viúvas? O que foi isso, deputado? Eu não, pra mim, tô tomando conhecimento agora disso aí É mais uma que tão botando na minha conta Tá ok? E a explosão da bomba? Como é que é? Dos anos 90 Que não deu certo Mas você tá levantando coisa aqui Que tá pegando de, não sei de quem Pra tentar a minha casa Bomba, eu bom de 90 Tá me confundindo com o Dima Rousseff Só permitir que o encarcerado Por estupro Possa requerer progressão de pena Caso ele Voluntariamente Venha se submeter A um processo de Castração química Ontem Teve uma audiência pública Sobre isso em Brasília Na Comissão de Segurança Pública O assunto era esse Não era o meu projeto Era um outro projeto Mais recém do que o meu Até perguntei Ó, discutir o meu Nem isso faz Quando quer aprovar alguma coisa Me deixa descartei Aí é lá A presidente Mas o senhor não acha Que essa castração química É uma coisa muito retrógrada Assim Porque Pergunta pra estuprada O que ela acha Eu sabe Duas questões A gente destacar Completamente sozinho Mas assim Nenhuma pessoa pra dizer Boa Bolsonaro O senhor não se sente solitário Mas é uma imagem Que é triste Até Você quer sair às ruas comigo Pra ver como o povo me encara Deputado Quem lhe acompanha Eu vejo que o senhor Não foge De um horror Briga Rivalizou aí Publicamente Com o Jean Guilho Nádio Rosário Enfim Com outros nomes Agora O Ciro Gomes Pré-candidato Do PDT Tem feito Alguns ataques Ao senhor E o senhor Não tem respondido A esses ataques Com a mesma Provocação Que o senhor tem feito Ao senhor Por que não Porque eu não sou psiquiatra Muita treta Muita treta É quase que um casamento Se isso vier a acontecer Por vontade dele Ou por uma vontade minha Paciência O senhor está então agora Admitindo Que existe essa possibilidade De Paulo Guedes Em algum momento Se descasar do senhor Para usar uma comparação O Paulo Guedes Mônica Quando nós nos casamos Eu com a minha esposa E você com a sua Nós juramos Fidelidade eterna E aconteceu um problema No dia do Camilo Acabou Acabou E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma